Você sabe que, infelizmente, se até hoje nos anos 2018, quando a pessoa se identifica do gênero diferente, começa a haver a rejeição da escola, da família, então você se sente atada. Ou seria cabeleireira, cozinheira, doméstica ou prostituta. Eu, como cabeleireira, passava o dia todinho, acho que para fazer 100 reais, 200 reais, era muito trabalho, muita coisa. E assim, isso eu fazia com um cliente, rapidinho. Eu me lembro que na época, a minha base, a minha meta, na época, era um salário mínimo por noite. Zona Multicor está de volta e hoje estamos recebendo o Fânia Rezende, da Associação de Profissionais do Sexo de Pernambuco, para falar sobre prostituição. A PL Gabriela Leite, formulada pelo deputado Jean Wyllys. Vânia, contemplava as meninas trans e travestis que estão na prostituição? Sim, a PL Gabriela Leite foi estudada, Jean se reuniu com Gabriela Leite, que era uma prostituta falecida, e com Lourdes Barreto. Então, ela focou, inclusive, a Lourdes Barreto tem um trabalho amplo lá em Belém, com travestis, com transexual, eu estive lá agora há pouco, e foi feita exatamente para o público que exerce a profissão prostituta. Pode ser mulher, pode ser transmasculina, pode ser transfeminina, pode ser travesti ou garoto. Ela foca todas as pessoas que exercem essa profissão. Atualmente, existe alguma política pública em trâmite que assegure o profissional do sexo? Infelizmente, não. Não tem nenhuma política pública que assegure. Nós estamos realmente jogadas ao relento, à sorte. Temos, assim, uma parceria com algumas secretarias, está entendendo? Tipo, Secretaria da Mulher, Fórum de Mulheres, Fórum LGBT, que isso aí assegure. Mas, política mesmo, direcionada. A nós, prostituta, não tem nenhuma. Só temos, como eu te falei, no princípio, que é a CBO, a Classificação Brasileira de Ocupação, só isso. Vânia, e como é esse monitoramento da polícia dos pontos de prostituição, né? Há alguma discriminação quanto a pessoas LGBTs fazendo das prostitutas cis, né? Existe essa disputa por espaço? É, sempre existiu. Você sabe que dividir espaço na rua é complicado. Mas nós fizemos oficinas de sensibilização com a polícia civil, onde a gente mostrava a necessidade e a maneira dele abordar. Pelo menos na área de prostituição, a gente fez com os policiais da área, para eles abordarem a prostituta, tanto a cis, como a transexual, como a travesti, de uma forma mais humanizada. Mas isso aí não garante que, você sabe, cada profissional é de uma maneira, né? A gente, às vezes, chega muita queixa, sabe? Mas também a gente tem uma boa parceria com a polícia civil. Então, eu chegava de oito horas, onze horas, meia-noite, eu já estava em casa. Naquela época, não era como hoje, né? Hoje, você vê meninas trans na faculdade, meninas trans estudando, meninas trans, advogadas, psicólogas, assistindo social. Hoje, eu posso dizer a você, Benedita, que eu já poderia estar quase me aposentando, né? Se fosse regulamentado, como é na Suíça, né? As prostitutas na Suíça pagam contributos, né? E se aposentam. Porque eu acho que a coisa mais difícil para uma travesti é a velhice. Né? Porque nem sempre ela tem amigas ou família, né? Ao lado para tomar conta. E nem tem uma aposentadoria para se internar num asilo para velhos. Então, a maioria delas morrem só na rua, num hospital. Né? Então, isso já me começa a fazer refletir, né? Eu estou com 46, sou uma batalhadora, uma guerreira, mato um leão todo dia, engulo uma cobra para continuar vivendo, continuar militando pela minha classe, pelas minhas amigas, por aquelas que já morreram para que hoje eu estivesse aqui e para as que vão nascerem ainda, poderem ter uma vida melhor do que eu tive. E, Vânia, como a gente pode responder essa afirmação de que a prostituição é uma violentação à mulher? Eu acho isso tão engraçado, sabe? Porque é como coisa que a puta estivesse lá, pulso, a puta está lá para ser violentada, mas não é isso. Os nossos clientes, eles são nossos amigos, são companheiros. É como dizer assim, prostituta vende o corpo. Puta que pariu. Eu, com 46 anos de prostituição, se eu vendesse o corpo, eu não tinha nem cabelo mais. Então, eu acho isso babaca. Tem nada a ver, nada a ver. Eu vejo prostituição como talento, como gramô, entendeu? Porque eu acredito, como é que as mulheres, às vezes, até se vitimizam, porque é complicado você, num país como o nosso, um país macista, patriarcado, toda essa história, e uma mulher vender fantasia sexual, prestar serviço sexual, onde a mulher não pode nem abrir as pernas. Ei, menina, fecha as pernas, entendeu? A questão é essa, mas a puta está lá porque ela quer, porque se ela não quisesse, tinha outras coisas para ela fazer na vida. Eu fui puta, sou puta, não estou mais fazendo programa, mas continuo no movimento de puta, continuo me identificando como puta. E a maior dificuldade nossa é essa, exatamente isso, a identidade. Então, se você quer saber mais sobre o assunto, o Zona Multicote indica os livros Prostitutas Entendidas, um estudo sobre profissionais do sexo lésbicas, de Daniele Machado Bezerra, Puta Feminista, de Monique Prada, e Se Eu Fosse Puta, de Amara Moira. E você pode acompanhar também crônicas e poesias de Amara Moira através de seu site, www.isseufosseputa.com.br. O documentário Boys for Sale, Garotos à Venda, aborda a prostituição masculina no Japão, no local mais badalado de Tóquio, para curtir a vida noturna gay. O longa usa animação para resguardar a identidade de alguns entrevistados e ilustrar o encontro sexual com o cliente. Essa é a nossa indicação do filme de hoje. O Zona Multicote já está chegando ao fim. Vânia, muito obrigada, né? Maravilhosa essa entrevista. Sua presença aqui foi incrível. Eu é que tenho a agradecer a vocês, né? Essa oportunidade de mostrar o universo da prostituta e fazer um apelo que a sociedade se abra mais. Veja a gente como realmente dona de casa, mãe, puta, avó, escritora, como tem aí a Monique, e a Mara, a Gabriela e outras e outras. E você aí de casa, se liga que próxima semana tem muito mais bafafá, viu, garoto? Beijo, ó, beijinho. Me chamam de puta. Mulher da vida fácil, mulher da vida fácil, mulher da vida vivida, vida sofrida, vida marcada como o ferro que fere as entranhas. Vida feliz, feliz sim, porque mulher é vida e toda mulher é mulher da vida. TVU, 50 anos da nossa TV pública.